Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuva, nem uma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial, e por isso vamos lá ver que tal cobre. Um estádio fantástico, acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolha. Um estádio fantástico, acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolha. É o ponto a pé de saída. Gerson Procura o perigo com o cruzamento Wellington E tenta jogar comprido. Vira para a direita Jonathan Deu tudo o pinho para chegar à bola e depois já não sobrou nada para o remate. Jonathan E nenhuma equipa parece estar muito interessada em assumir as despesas do jogo. Não consegue aguentar a carga do adversário. Boa progressão com a bola nos pés. Mas será que vai criar perigo? Joga a rasteira para as costas dos defesas. Procura alguém na área com o cruzamento. Não consegue aliviar. Olha a oportunidade. Tentou chutar a bola sem dominar, mas não nosceu bem. Este lance é sobretudo o meu vício para a defesa. Não podem dar espaços para um jogador que é capaz de arrematar com tanta facilidade. Não percebe que está no passo a jogar. É, a intenção estava lá, mas o passo não nos vê bem escutado. Coloca a bola por cima, no espaço. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado. E perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Passe longo lá para a frente. Passe muito perigoso. Não se deixe intimidar pela marcação. O Flamengo muito forte na pressão. É recuperar a bola. A equipa vai trocando a bola, mas não parece ter grande ambição para criar perigo. René, possante a recuperar a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. E agora é que vão ser elas. Tenta isolar o colega. Olha o tiro. Aproveita o flanco. Faltou um bocadinho assim. E a bola tinha chegado redondinha aos pés dele. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Jonathan. Jonathan procura distribuir mais na frente. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. É para um lançamento da linha lateral. Sai, cruzamento para a área. Final da primeira parte. E as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. O Flamengo leva um nulo para o intervalo. Jogo muito morno. As equipas estão muito encaixadas. Alguma coisa vai ter que mudar no segundo tempo. Existem várias formas de controlar o jogo. Neste, está-se a destacar a qualidade defensiva do meu time. Bem, há um empate a zero. Esperemos por um ou dois golos na segunda parte. E a segunda parte já rola neste estádio. O Flamengo vai com certeza chegar ao gol. Mais tarde ou mais tarde. A equipa está muito bem posicionada em campo. Mas precisa trabalhar melhor a finalização. Passa muito perigoso. Lucha González. Jonathan. Muita raça neste lance. Tenta abrir uma brecha na defesa. Estava lá para cortar o perigo. Passa muito perigoso. Vai matar. Está no fundo da gente. E marca logo a abrir o segundo tempo. É para isto que servem os treinos. Os jogadores deixaram a bola. Rolar por ienes. E depois a defesa ficou completamente batida. O Flamengo passa para a frente do marcador. Entraram melhor para a segunda parte. Um futebol mais objetivo. E conseguem fazer o gol. Entrega mais à direita. E o defesa vai tratar do assunto. São lances que se treinam todos os dias. E tem que ter sido muito melhor este procedimento. Bola longa para encontrar a desmarcação. Passa muito inteligente. Procura o colega na frente. Não passa. Parece que é agora que se vão proceder às alterações. Giovani vai entrar para dar mais poder de explosão ao ataque. É um jogador muito forte nas saídas rápidas em drible. Tenta isolar o colega. Vai tentar o tiro. A bola no fundo das redes. Que golaço. O Atlético Paranaense volta à luta pelo resultado. Cabeça fria. Guarda-redes fora do lance. E bola dentro da baliza. O guarda-redes tentou fazer a mancha. Pressionar. Mas nestas situações o avançado leva sempre vantagem. E vão fazer mais outra substituição. Regressamos ao jogo com o empate no marcador. Estes 10 minutos a seguir a um golo são sempre mentalmente muito difíceis. Tanto para quem marca, como para quem sofre. Este foi mais um exemplo. Joga a rasteira para as costas dos defesas. Jonathan. Passe longo. Esta jogada tinha a aura do perigo. Mas acaba com uma boa intercessão. Tenta isolar o colega. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Cruza a bola. Passe comprido do guarda-redes. Tenta abrir uma brecha na defesa. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Ou mais pensado. Com menos riscos. A oportunidade. Espeja uma boa oportunidade. Às vezes a responsabilidade de marcar parece que pesa nos pés dos jogadores. Teria sido um golo importante. O Atlético Paranaense não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. E o árbitro dá sinal para que se processem as duas substituições ao mesmo tempo. Vamos ver. Isto pode ser o treinador para querer mudar o sistema de jogo. O problema é que a equipa parece já não ter nem força nem ânimo para mudar o resultado. Tenta meter lá na frente. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Já estamos em tempo de descontos. Lucha González. Giovani. Recebe a bola e pode criar perigo. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Passa muito perigoso. Pode acontecer o golo. Vai tentar o golo. Vai tentar o golo. Defendeu. E não estava fácil. Aí está. É o apito final. A partida acaba com uma igualdade do marcador, mas parece-me que o treinador não ficará muito preocupado. O que tem muitos aspectos positivos a retirar do jogo. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. É um empate perfeitamente lógico. Este jogo foi muito tático. Os adeptos já se encaminham para fora do estádio. E é a altura para agradecer ao Luís que esteve hoje aqui comigo. Obrigado, Pedro. Isto é só para quem ama verdadeiramente o futebol. Obrigado, Pedro. E aí Obrigado.